Eu vou trazer um rápido agradecimento, é a dona Damiana Leitão, ela que participou com a gente aqui semana passada, ela que tem problemas de diabetes, precisava exatamente estar adquirindo o aparelho para estar ferindo a sua diabetes e ela veio exatamente até a nossa emissora, sem condições de adquirir, para pedir ajuda, pedir o auxílio, apelar para a solidariedade dos amigos que acompanham o nosso Jornal de Integração e felizmente, graças à solidariedade dos nossos ouvintes, ela conseguiu. Vamos conferir. Eu converso com a senhora Damiana Olinda, ela esteve em nossa emissora pedindo uma ajuda para a aquisição de um glicosímetro. Dona Damiana recebeu as doações dos nossos ouvintes, tanto do aparelho como também das fitas necessárias ao acompanhamento da glicemia. Dona Damiana, como a senhora se sente em estar recebendo esta doação que lhe foi enviada pelos nossos ouvintes que se solidarizaram com o seu pedido? Boa tarde. Boa tarde. Agradecer, né, essa senhora que me doou o aparelho. E quero dizer que é a segunda vez que eu vim aqui, graças a Deus, a Rádio Atitude me atendeu muito bem. E quero parabenizar, né, toda a equipe aqui da Atitude. E o rapaz também, lá de São Miguel de Baixo, acho que o senhor necessitou conhecê-lo, chamado Alexandre, lá de São Miguel. Ele ouviu, né, a minha gravação e ligou para a minha ex-nora. Aí ele falou que queria me conhecer, né, que parecia com a mãe dele. E ele doou. E quero agradecer a ele e desejar Feliz Natal para todos. A equipe daqui da Atitude da Rádio e esta senhora. Quero dizer para ela que Deus está multiplicando cada vez mais. E infeliz Natal para a família dela. E também parabenizando todos aqui de Itapageense. Pessoas muito educadas. Graças a Deus eu agradeço. Fico muito grato por essa doação do aparelho. E muitíssimo obrigado. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Doze horas e quarenta e dois minutos. Doze horas e quarenta e dois. O Alexandre Viana, lá de São Miguel, doou as fitas. E a dona Sônia, que é aqui do conjunto Pedro Rocha, doou o aparelho. Então a esses dois, a nossa gratidão também em nome da dona Damiana, em nome da família. Logicamente em nome de toda a nossa equipe.